Música Muito bom dia, Portugal está entre os países do euro, onde a habitação ficou mais cara nos últimos anos, entre 2010 e o ano passado, em pouco mais de uma década, os preços das casas aumentaram 80% e as rendas perto de 30%, muito acima da média europeia. Este desfazamento de preços entre Portugal e a Europa é ainda mais evidente numa análise de curto prazo. Os dados do Gabinete de Estatísticas Eurostat, conhecidos ontem, mostram que no terceiro trimestre do ano passado, em comparação com o mesmo período do ano anterior, 2021, os preços em Portugal aumentaram quase o dobro da média registada na zona euro. Um ritmo que não é acompanhado nem de perto nem de longe pelos rendimentos das famílias. Há muitos anos que a oferta no setor da habitação é insuficiente para dar a resposta à procura. Faltam casas a preços acessíveis para milhares de pessoas. Nos grandes centros urbanos, comprar ou arrendar não passa de um sonho praticamente inalcançável para a esmagadora maioria e os habitantes continuam a ser empurrados para fora das cidades. Com a inflação em valores históricos e as taxas de juros a disparar, há condições para garantir o direito à habitação previsto na lei fundamental do país. Será o PRR, os fundos europeus, solução para este problema? São pontos de partida para o debate de hoje em consulta pública, edição 11 deste programa de reflexão e debate na Atena 1. São nossos convidados Helena Roseta, arquiteta, autora da nova lei de bases da habitação, uma larga experiência neste setor. Paulo Caiado, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária. João Pereira dos Santos, professor de Economia, um dos autores do estudo O Mercado Imobiliário em Portugal, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local. E Nuno Felipe Garcia, engenheiro civil, diretor-geral da empresa gestora de obras GES Consult. Antes de mais, bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença em direto esta manhã nos estúdios da Atena 1. Bom, proponho uma primeira ronda de análise aos dados que anunciei há pouco, dados do Eurostat divulgados ontem. Helena Roseta, no terceiro trimestre do ano passado, o preço das casas aumentou 6,8% na zona euro, 7,4% na União Europeia, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em Portugal a subida foi superior a 13%. Como é que isto se explica? Há vários fatores para explicar isso, mas a primeira coisa que eu gostava de dizer é que nós temos efetivamente falta de oferta de habitação a custos acessíveis, mas não temos falta de habitações em Portugal. É preciso recordar, quando se dá o 25 de Abril, e eu como sou a mais velha que está aqui nesta mesa, estava nessa altura já a assistir ao fenómeno, quando se dá o 25 de Abril faltava meio milhão de casas em Portugal. Havia menos meio milhão de casas do que famílias. E nós neste momento temos mais um milhão e tal de casas do que famílias. Portanto, temos casas a mais. A localização é que, porventura, não servirão. A localização, o preço e as condições habitacionais. Estão habitáveis ou não estão. Agora, o último censo... Teremos oportunidade de refletir também sobre isso. O último censo dava um excedente de 720 e tal mil fogos vazios. Não é sequer a primeira habitação, a segunda habitação. A segunda habitação já está descontada. Portanto, nós temos recursos habitacionais que deviam estar a ser mobilizados para responder a essa procura. Antes de entrarmos nessa reflexão, quer ajudar-nos a perceber melhor estes dados do Eurostat? Quanto a estes dados, não é nada novo. O INE tem estado a dar, periodicamente, a evolução dos custos de venda e do arrendamento, há três anos esta parte, de três em três meses. Portanto, já sabemos estes valores. O que não é acompanhado é por divulgação pelo INE da evolução dos rendimentos. E isso é uma coisa que nós devíamos ter informação muito mais frequente. Não podemos estar tão tapados. Sabemos que isto não acompanha a evolução dos rendimentos, mas os dados estatísticos são muito escassos e nem sequer são analisados por quintis. Quintis é uma técnica que se utiliza hoje muito para analisar os tratos de rendimento. Quer dizer, há os que têm menos rendimentos. Primeiro quintil, depois quintil significa um quinto. Portanto, é os primeiros 20%, depois os outros a seguir até ao topo. E todos os estudos internacionais sobre desigualdades mostram que nos últimos dez anos, em todo o mundo, houve um enorme afastamento dos rendimentos do topo superior em relação ao topo inferior e em Portugal também. Mas não temos os dados que devíamos ter para analisarmos isso com mais cuidado. Neste momento, a sensação que temos é que são os dois quintis mais baixos, os 40% de pessoas com menos rendimentos, que têm mais dificuldade de chegar à habitação, embora também haja nos rendimentos médios e altos e até altos dificuldades de chegar à habitação. E nesses quintis mais baixos, as informações do Eurostat mais recentes, que são de ano passado, davam que mais de quase 30% das famílias portuguesas, de todos os quintis, quase 30% das famílias portuguesas, estavam a pagar para a habitação mais de 40% do seu rendimento. E alguns 40%, 50%, 60%, 70% por aí acima. Portanto, é isto que são dados que nós precisamos de analisar e eu faço aqui um apelo para que quer o INE, quer a Academia, nos produzam dados sobre o cruzamento entre custo da habitação e rendimento da família. Porque esse é que é o dado essencial. Sem isso, nós estamos sempre, até podia ser extraordinário, está tudo a valer mais dinheiro. Para quem tem casa, a sua casa vale mais. O problema não é esse. Eu vou abrir aqui um pequeno parênteses. Professor João Pereira dos Santos, o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que o tem como um dos autores, o mercado imobiliário em Portugal, faz alguma referência a estes dados à questão dos rendimentos das famílias? Identifica, pelo menos, quais são as pessoas com maior dificuldade no acesso à habitação em Portugal? Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Este é, de facto, um tema fundamental e nós temos que perceber isto para se perceber. Quando há um problema, é fundamental percebermos e ter a melhor informação para tomar as melhores decisões. Em Portugal, muitas vezes, nós até temos acesso aos dados. Não só o INE, mas, por exemplo, as câmaras municipais têm acesso aos melhores dados. A Câmara Municipal de Lisboa tem acesso a todos os dados sobre alojamento local e das vendas e das compras em alguns bairros históricos. Eles têm os microdados todos. E muitas vezes, por exemplo, nesse estudo que refere, eu faço parte de uma equipa que fez um capítulo sobre o impacto do alojamento local, etc. E nós, o que é totalmente esquizofrénico, nós tivemos acesso aos dados porque fomos buscar os dados, comprámos os dados à Confidencial Imobiliária. Claro. E a Confidencial Imobiliária tem esses dados fornecidos pela Câmara Municipal de Lisboa. Mas se formos bater à porta da Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa acha que não tem esses dados, o que é fundamental. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, em algumas entrevistas recentes, dizem que esses dados não existem. Claro que existem. Acho que é incrível. Quando diz esses dados, a Câmara Municipal de Lisboa não acham estranho que a informação venha de uma entidade que diz Confidencial Imobiliária. Exato, exato. Devia vir de uma entidade pública que não fosse confidencial. Que é usada pelo Banco de Portugal, pelo Banco Central Europeu, etc. Porque não há dados. Porque fazem um trabalho bem feito, mas têm outros objetivos. Deixa-me retomar aqui a linha de raciocínio, a questão dos dados do Eurostat e esta discrepância muito significativa entre o aumento dos preços em Portugal e na Europa. Em Portugal, e não só, outros países também registram subidas muito significativas, acima da média, mas em Portugal estamos a falar de uma subida superior a 13%. O preço da habitação, como de qualquer outro bem, é um encontro entre a oferta e a procura. E o problema, vamos falar um bocadinho sobre a oferta. Os dados dos censos de 2021 são bastante claros nisto. Nós se olhamos, por exemplo, para os dados de 2001, qual a porcentagem dos edifícios foi construído na década anterior, em 2001? Foi 19,2%. Se formos a 2011, foram 14,4%. Se formos a 2021, na década anterior, foram construídos 3,1%. Isto são casas novas. Já não vamos falar do problema de reabilitação urbana, do problema das casas, como a arquitetura Helena Rosseta referiu, das casas que estão vazias. Tudo isto é fundamental para termos a noção. Se é isso, a noção do que é que aconteceu às preços, se é isso juntarmos uma procura que aumentou imenso nos últimos anos por parte não só dos nacionais, mas também de investidores estrangeiros e de compradores estrangeiros que querem vir para cá morar, é um coquetel perfeito para subir os preços. Paulo Caiado, quer fazer-nos também uma primeira avaliação a estes dados do Eurostat? Bom, enfim, muito bom dia. Corrobor absolutamente tudo o que até aqui foi referido. Gostaria, enfim, de juntar o seguinte. Os preços especialmente elevados nos grandes centros urbanos têm empurrado as pessoas para outras localizações. Localizações que, há relativamente pouco tempo atrás, partiam de uma plataforma de valor baixa. E, portanto, estes valores absolutos que ouvimos, enfim, que contabilizam, obviamente, essas subidas que tiveram um grande significado, porque quando falamos em concelhos que começam a estar significativamente afastados de centros urbanos e, portanto, que não tinham uma pressão de procura, enfim, com grande significado e começaram a ter, aí as subidas de preço são muito significativas e vêm, de facto, a conduzir a esses números, uma vez que sabemos que nos grandes centros urbanos, Lisboa, Porto, essas subidas que referimos... Acaba por contaminar, digamos assim, a média. Claro que sim. Claro que sim. Eduardo Miranda, como é que avalia estes dados do Eurostat? O preço do alojamento local também aumentou em linha com estes valores, nos preços das casas, ou não? Bom, primeiro, são mercados diferentes, mas para começar a fazer um enquadramento, acho que estes dados do Eurostat recentes, para nós, especialmente do alojamento local, são importantes, porque nós estávamos a acompanhar bastante o que é que se passava realmente e, no momento onde faltam casas, falta de oferta, e há uma procura grande, cria-se uma crise e aquilo que sentimos nos últimos anos é que é muito fácil encontrar, às vezes, um bode expiatório ou uma forma de desviar as atenções e o que sentíamos e precisávamos entender eram os números, qual é os dados. Nós nunca nos excluímos desse debate, claro, utilizamos e faz parte da casa, mas, como disse bem, Portugal tem 1 milhão e 100 mil, segundo as habitações, 700 mil casas vagas, são 1 milhão e 800 mil casas que não são usadas para habitação permanente. Portanto, dizer que não há um potencial de se explorar, mesmo no alojamento local, com políticas inteligentes, sem afetar a habitação, seria um erro enorme. O caso do Eurostat é interessante por causa de Lisboa e Porto, onde o alojamento local esteve paralisado durante a pandemia e, em 2022, essencialmente, teve a suspensão, tanto em Lisboa como no Porto. Portanto, nós estávamos à espera de ver como é que progrediam os preços e é verdade que os preços continuaram a aumentar. E a pergunta que se coloca, eu acho que é importante aqui de dados que também faltam, é como é que é possível os preços aumentarem, como é que é possível ainda batermos recordes de vendas, de transações, se ninguém tem condições de comprar esses preços. E a resposta, em parte, que faltam dados, é qual é o peso e a importância tem que esta procura internacional de estrangeira que tem o seu benefício, tem o seu interesse, faz parte do sucesso das cidades de Lisboa e Porto, mas, como é óbvio, tem um poder de compra completamente distinto. E começam a surgir alguns dados, são difíceis, o caso do CEF, que agora se diz que de 50 mil passou para 100 mil em Lisboa, por exemplo, de 2014 para agora, passou de 50 para 100 mil estrangeiros, dos quais 30 mil vêm de países com poder de compra maior, Itália, França, e, portanto, esta procura, como é óbvio, traz uma pressão interessante. No arrendamento, a mesma situação, os nômadas digitais e o alojamento local, por exemplo, responde a muitos nômadas digitais, tem uma capacidade completamente distinta de pagar valores de arrendamento. Portanto, é preciso entender também essa procura especial estrangeira com bom poder de compra para nós percebermos o que é que está a se passar também nesta pressão da compra. E eu acho que isso... E o Canadá, por exemplo, acabou de proibir no início do ano? Aqui, não vamos aqui estar a falar, nem vou entrar, nem em nossa área de habitação. Agora, a nível europeu, isso é praticamente impossível de se fazer. Aliás, é impossível quase proibir a compra, por exemplo, de membros da União Europeia. Aliás, o único país que tem isso é na Dinamarca, que proibiu, já no acordo inicial de entrada, a compra de alemães. É uma situação complicada. Mas a verdade é que é um desafio que tem que se conviver com isso e tem que se pensar nesta questão. E para nós foi importante essa separação, ou seja, essa paralisação ou suspensão do alojamento local permite uma análise um pouco diferente nisso. Vamos retomar também essa questão daqui a pouco. Nuno Filipe Garcia é o diretor-geral de uma empresa que está ligada ao setor da habitação. Concorda, em linhas gerais, com o que foi dito aqui? Ou tem alguma explicação mais específica para justificar esta subida dos preços das casas em Portugal bastante acima da média europeia? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, é óbvio que o preço das casas aumentou logo pela base, porque o custo da construção também aumentou. Portanto, nós temos escassez de matéria-prima, temos a mão-de-obra também a aumentar, depois podemos ver porquê, quer dizer, perdemos muita mão-de-obra, mão-de-obra especializada que saiu desde a crise de 2011, depois falta de formação, portanto, tudo isso nos leva a que todo o preço composto para a construção aumente, quer seja pela mão-de-obra, quer seja pela escassez, crise energética, depois Covid, guerra, tudo isso a agravar. Portanto, era normal só por si só que o preço da construção e depois, consequentemente, da venda também aumentasse. Mas o mercado também é feito pela lei da oferta e da procura. E nós, se quisermos hoje uma casa num centro urbano das principais cidades, um prédio novo com elevador, com garagem, não temos. Portanto, não há essa oferta. E, portanto, por isso, escondela quando existe, a procura é muita e o preço sobe. Os valores relativos que tinha que falar no início, nós só olharmos o valor da construção em Portugal não é mais alto que o valor da construção no resto da Europa. É verdade. Agora, não temos, é os rendimentos. E, por exemplo, hoje, o rendimento de uma família médio em Lisboa é de uma família do habitat em Lisboa é de aproximada mil euros, um bocadinho acima dos mil euros por mês líquido. Por pessoa. Por pessoa. o valor da construção em Lisboa anda acima dos dois mil euros por metro quadrado. Ou seja, nós precisamos de dois ordenados para comprar um metro quadrado em Lisboa. Em Zurique, por exemplo, que é o extremo oposto, o valor da construção por metro quadrado anda em aproximadamente quatro mil euros no metro quadrado. mas o ordenado líquido por pessoa é de aproximadamente seis mil e trezentos euros. Ou seja, uma pessoa em Zurique com um ordenado quase que compra dois metros quadrados. E este é que é o problema. É a falta de rendimento da população portuguesa. O problema não está ou não está só no preço das casas, está sobretudo na questão dos rendimentos das casas. Acho que é estrutural. Acho que é um problema estrutural. Aliás, eu acho que o grande desafio para o próximo programa era como aumentar o rendimento dos portugueses. Exatamente. Esse é um dos... Evidentemente, está cheio de razão. As vendas acontecem. Acontecem, claro. As ações ocorrem. Ocorrem, ocorrem, porque há muita procura e felizmente há pessoas que ainda têm poder de compra. Mas só um bocadinho, até porque eu sou de Viseu e portanto também me custa sempre um bocadinho, o problema da habitação não é só Lisboa e Porto. Claro. Portanto, e quando eu ouço esta questão dos nômadeiros, digitais, do alojamento, quer dizer, isto tem algumas freguesias de Lisboa e Porto, mas o país, o problema da habitação é transversal ao país, quer dizer, nós não vamos ir em Coimbra para o problema da habitação em Coimbra, sou estudante, então vamos fechar a Universidade de Coimbra. O problema do Algarve são os turistas, portanto vamos mandar os turistas embora. Quer dizer, o problema da habitação é um bocadinho mais alojamento. Até lhe digo mais, o problema da habitação é também o problema da falta de médicos, porque os médicos hoje, as formações são mais longas, eles formam-se mais tarde, quando se formam normalmente já têm família constituída, já arranjaram um empréstimo para comprar uma casa, já não estão disponíveis para sair da casa que têm. E portanto, não consegue isto que diz os médicos, dizem os professores, dizem uma data de profissões, você não consegue colocar as pessoas nos locais onde elas fazem falta porque as pessoas já estão presas a partir de uma certa altura da sua formação muito qualificada, estão presas a uma casa que tiveram comprado e também não tinham alternativa, porque se não comprassem casa não conseguiam o lugar. Isto está tudo ligado. Deixe-me só dizer uma coisinha, se não se importa, muito rápida. Nos dados comparativos com a Europa, o Nuno fez bem salientar a diferença de rendimentos da população portuguesa com outros países europeus, mas eu gostava de dizer que também há muita diferença nos mecanismos da regulação do mercado. E aqui com certeza que o doutor Paulo sabe muito mais disso do que eu. Há países na Europa que já fizeram medidas importantes de regulação do mercado imobiliário, nomeadamente no valor das rendas e criando, não impedindo naturalmente a existência de setores completamente livres de preço no mercado, quer de renda, quer de venda, mas criando condicionantes urbanísticas. Por exemplo, a Suíça, é o que está a fazer, a Suíça não faz parte da União Europeia, mas a Suíça o que faz é isso, que associa a licença de construção a uma porcentagem X de habitação que tem que ser acessível. Portanto, regula ex ante, antes da construção já se sabe que aquele produto vai ter X casas livres e X casas, e portanto, medidas deste género que a lei portuguesa já permite e a lei de base de habitação já permite, não estão a ser implementadas. Portanto, agora o Programa Nacional de Habitação que o Governo propôs no Parlamento e que tem que ser discutido e aprovado no Parlamento, e desafio todos para ouverem e se pronunciarem, porque é agora que ele é discutido, o Programa Nacional de Habitação, é agora que o Parlamento tem que dizer o que é que se vai fazer em habitação, o Governo não tem a palavra toda, o Parlamento tem que a ter. Nesse Programa Nacional de Habitação, nesta matéria, a única coisa que está é um estudo que o Iruá devia fazer, quer dizer, o estudo. Por amor de Deus, temos uma academia, temos imensos investigadores, Paulo confirma, não temos imensa gente a fazer estudos sobre o mercado imobiliário, sobre a habitação, sobre as necessidades, estudos, concilios, há imenso trabalho a ser feito nas academias. Portanto, vamos trazer essa informação para o debate. Já vamos aprofundar essas questões e refletir sobre este tema ao longo da próxima hora e meia, um tema apontado pelo Presidente da República como um dos grandes desafios para o ano que agora começa. As dificuldades no acesso à habitação atingem jovens, pessoas carenciadas, desempregados, mas não são um exclusivo destas pessoas, mesmo com rendimento e trabalho estável para muitas famílias não é fácil conseguir suportar uma renda em algumas regiões do país. A jornalista Arlinda Brandão foi até à Amadora e apresenta-nos agora um casal nessas condições com trabalho e rendimentos, mas sem capacidade para manter a casa onde viveu durante a última década. Junto ao lote 6 da urbanização Casal da Mira na Amadora, Sónia Tavares olha a partir de fora para o prédio branco e cor de tijolo onde construiu a sua vida nos últimos 10 anos. Temos lá as nossas mobílias todas, temos praticamente todos os nossos filhos a nível de brinquedos, tudo, temos os nossos eletrodomésticos, comida, tudo lá dentro. Só consegui tirar mesmo a maior parte da roupa dos meninos, alguma nossa e alguns brinquedos para, pronto, para eles também não fazer sentir tanta falta das coisas deles. Olha para a janela daquele primeiro andar de que já não tem chave da porta poucas horas depois de ter sido despejada. Recebi um e-mail a dizer que estava a correr uma ordem de despejo bem que diziam expressamente que tínhamos amor aos nossos animais, nós temos dois cães e dois gatos, tínhamos que os vir buscar se não iam para um canil porque estava a correr a ordem de despejo com a polícia com tudo à porta. Ela, o marido e dois filhos de 2 e 4 anos ficaram sem a sua habitação de arrendamento privado na Amadora. Agora têm trabalho mas o problema vem do início da pandemia de Covid-19. Quando na altura da pandemia vimos nos desempregados e obviamente houve coisas de... de contas tiveram a ficar para trás. Sónia diz que o casal acumulou uma dívida nessa altura que pretendia pagar de forma faseada mas que os senhorios não aceitaram. Nesta altura os dois trabalham mas nem isso os salvou do despejo. Tanto eu como o meu marido já estamos atualmente efetivos trabalhamos os dois. Eu sou administrativa e o meu marido é funcionário público. Estamos, neste momento estamos bem como quem diz nesse aspecto. Só nos falta mesmo uma casa agora. Uma casa que também falta aos seus amigos a esta faixa mais jovem da população. Mesmo amigos que estão a ter muita dificuldade também a quem saírem da casa dos pais porque os ordenados que ganham não são... não comportam sequer as rendas iniciais mais calção mais garantias tudo o que é pedido atualmente não conseguem compostar e vão ficando na casa dos pais até terem trintas, quarentas. Sónia e o marido têm a mesma idade 33 anos trabalham os dois mas sabem que uma casa para viverem com os dois filhos não vai ser agora fácil de conseguir. Um casal que ganha os dois no ordenado mínimo pagarem uma renda de 800 ou 900 euros já é demais já é muito é quase dizer que vai mais de um ordenado quase ordenado e meio para renda e depois falta tudo o resto tudo o resto que também aumentou é praticamente impossível as rendas estão altíssimas em Lisboa é para esquecer em Lisboa há até zeros a mais de mil euros até zeros mesmo muito pequenos quase anexos aqui na zona da Amadora na Tudu tem dois 800 900 depois quanto mais central for piora mesmo nos outros lados mesmo para o lado Sintra ou de Velas na periferia no geral está tudo mesmo muito caro mesmo quando a ação de despejo ainda não tinha acontecido o casal procurou recorrer a habitação social pediu ajuda junto do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e das Câmaras Municipais não tivemos qualquer feedback de lado nenhum exceto aqui da Câmara da Amadora que nos disse na altura que não tinha qualquer habitação vaga voltei a enviar um e-mail a dizer olha aconteceu isto assim assim estamos sem seguir por onde ir também ainda não deram qualquer tipo de resposta que luz ao fundo do túnel é que vê neste momento ou não vê nenhuma neste momento nenhuma nenhuma mesmo porque se me dizem que não há casas de habitação social sentem-se agora como pessoas sem abrigo não estão sequer desempregados trabalham os dois mas os seus rendimentos não conseguem pagar o preço das rendas altas os salários baixos de muitos portugueses estão a dificultar cada vez mais o acesso a uma casa para viverem este é apenas um caso entre muitos cada um com as suas particularidades Helena Rosetta tem décadas de trabalho nesta área foi uma das autoras do artigo da Constituição que consagra o direito à habitação o que é que falta fazer para inverter o cenário que já aqui traçamos e facilitar o acesso à habitação no país há pouco dizia-nos que não precisamos de mais casas precisamos eventualmente de habitação acessível uma pequena parte das casas que estão vazias deviam ser mobilizadas rapidamente porque a construção e aqui eu peço desculpa troquei o nome aqui do João chamei-lhe Paulo e peço desculpa ter trocado os vossos nomes mas aqui já nos foi dada também a experiência do setor da construção e portanto a construção está cara e demora tempo e portanto não é de imediato vão aparecer agora milhares de milhões de euros para construir habitação pública mas isso não vai dar resultados a famílias que estão precisando de casa já portanto tem que haver outros com certeza mas isso são coisas que vão demorar o seu tempo o último grande programa público de habitação que foi o PER para acabar com as famílias demorou mais de 10 anos a conseguir os seus resultados portanto estas coisas não são imediatas agora nessas situações de emergência há vários programas que têm estado a ser apontados eu julgo que o dos programas mais eficazes nós criamos esse programa em Lisboa mas o governo podia criá-lo a nível nacional e o programa de governo fala disso o programa de governo não o plano nacional de habitação fala disso é a possibilidade de haver subsídios municipais ou arrendamento é não só muito favorável a subsidiar o arrendamento porque isso também faz subir preços mas há circunstâncias em que se justifica profundamente existe um programa de subsídio ou arrendamento para jovens que é o Porta 65 mas depois acaba nos 35 anos e também o dinheiro que lá põem é insuficiente para os pedidos há muita gente que fica de fora mas há municípios que têm subsídio municipal ao arrendamento e nestas situações em que a pessoa de repente é confrontada com um despejo e não tem solução nenhuma e que ainda por cima tem algum salário não consegue ter o apoio social a habitação social é suposto ser para famílias com muito menos rendimentos Mas ao longo dos anos têm surgido vários programas Programa de Arrendamento Acessível Programas de Arrendamento Acessível Reabilitação de Património Público Foi criada também uma Bolsa de Imóveis do Estado Foi criada teórica de imóveis devolutos Vamos distinguir entre o nome do programa e o anúncio da sua criação e os resultados práticos Essa Bolsa de Imóveis ainda não existe foi criada formalmente ainda estão agora à procura mas ouça antes dessa Bolsa havia uma coisa chamada Fundo Nacional de Rehabilitação do Ificado FNRE que foi criada já em 2016 salvo erro e que até agora em 2022 só tem três imóveis e que era suposto mobilizar imóveis públicos só tem três fundos cada qual com um imóvel um em Lisboa outro também em Lisboa e o segundo julgou em Aveiro assim é que é Portanto, por amor de Deus estas coisas a solução da construção reabilitação atribuição e utilização de uma casa pública demora tempo por isso é que eu estou a dizer tem que haver seleções mais rápidas e uma das possíveis é essa possibilidade de um apoio financeiro foi criado durante a Covid precisamente para as pessoas que não conseguiam pagar as rendas e o Iru não conseguiu atribuir o dinheiro que lhe foi atribuído para isso porque criou um sistema tão complicado há aqui um outro fator chamado burocracia que é muito relevante criou um sistema tão complicado de acesso esse casal podia ter pedido isso porque se deixou de pagar a renda durante a Covid tinha um apoio tinha um programa específico para pedir apoio financeiro mas se calhar nem sequer conseguiu ou nem tentou ou não conhecia ou não conhecia ou nem tentou e eu própria que tenho muita experiência disto quando entro no portal do Iru perco-me porque não encontro nada daquilo que estou à procura portanto há aqui também um problema de mau relacionamento institucional entre as entidades que têm a obrigação de dar resposta e os cidadãos que precisam da resposta isto passa pelos serviços de atendimento que no Iru são muito fraquinhos às vezes até inexistentes e as próprias câmaras municipais também não primam pela capacidade de acolhimento destas situações portanto resumindo eu apoio neste momento a criação rápida de um subsídio de renda para apoio a situações deste género que podem ser estas por despejo podem ser pessoas que chegaram de fora pense nos ucranianos que fugiram à guerra são situações temporárias e portanto deveriam ter um apoio do Estado modulado fiscalizado mas que permitisse porque não vai ser fácil de repente encontrar casas disponíveis para estas pessoas ao preço que elas podem pagar deixa-me pegar no número que sublinhou há pouco se não me falha a memória 700 mil casas vazias 720 e tal mil e perguntar ao presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária Paulo Caiado que casas são estas se me permite eu gostava só de referir o seguinte eu acho que claramente não podemos pensar que temos aqui um único caminho enfim temos de perceber que há aqui múltiplos caminhos que são todos necessários sendo que há obviamente prioridades como a senhora arquiteta referiu muito bem há situações que neste momento são situações urgentes como esta que acabámos de ver há pouco e que exigem respostas e com certeza que o mercado imobiliário não é como o mercado da fruta onde se repõe produto quando ele é escasso ele é extremamente lento e portanto o que é que me parece que esses fogos que são fogos devolutos que creio que são 724 mil fogos que foram identificados como estando devolutos que de facto deviam converter-se numa prioridade de ocupação e portanto seria importante perceber porque é que estão devolutos qual é o motivo e seguramente que há diferentes motivos que a isso conduzem seguramente que muitos desses fogos não têm condições habitacionais mas previsivelmente poderão constituir soluções habitacionais mais rápidas que aquelas que têm que ser edificadas de raiz e portanto deveriam converter-se numa prioridade identificar o motivo pelo qual esses fogos estão devolutos e encontrar soluções que permitam a sua ocupação porque eles de facto estes 720 mil fogos seriam seguramente enfim mais do que suficientes para superar de modo enfim genérico aquilo que é a tão falada escassez de oferta e que é um facto e gostaria de referir o seguinte eu creio que neste momento é importante que enfim que os nossos governantes quem tem aqui decisões para implementar determinadas políticas tenha consciência que o tempo neste momento representa cada vez mais um custo agregado com significado porque cada vez que passam seis meses um ano sei que haja soluções vai ser mais caro vai ser mais caro para todos nós simultaneamente creio que enfim que é consensual do ponto de vista estrutural uma das questões mais relevantes que o nosso país tem neste momento é a escassa evolução demográfica e portanto Portugal precisa de cidadãos precisa de contribuintes precisa de pessoas em Portugal seja por via de políticas que apoiem o aumento da natalidade seja por via da retenção dos nossos jovens seja por via do apoio de migrantes sem pessoas o nosso país como o conhecemos não terá esta configuração se não houver entrada de pessoas em Portugal ora estamos a falar consequentemente de casas estas pessoas vão precisar de casas os famosos milhões de milhões do PRR vão precisar de mão de obra para serem executados falamos todos em escassez de mão de obra ficamos a saber que temos 2.4 mil milhões de euros para aumentar o parque habitacional público fantástico vai ser preciso mão de obra todos ouvimos dizer que é escassa como é que se vai fazer ah vamos ter de ir buscar bom mas há PRRs a serem implementados em Espanha em França em Itália e todos vão competir connosco e portanto enfim isto no fundo para referir que é urgente creio que é urgente a tomada de decisões que possam enfim acudir a tantos e tantos casos como este que acabámos de ouvir há pouco e seguramente enfim muitos que estão espalhados pelo nosso país e portanto há aqui uma urgência que tem a ver com tempo e portanto é necessário eu diria que é imperativo encontrar soluções que possam ter na equação o fator tempo porque estas pessoas não têm tempo João Pereira dos Santos estava a pedir a palavra eu vou passar-lhe a palavra com um pedido no estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos no qual já fizemos referência aqui um estudo o mercado imobiliário em Portugal os autores e o senhor é um dos autores consideram que as políticas públicas e as medidas legislativas das últimas décadas têm vindo a promover e a subsidiar a desigualdade dizem que o Estado foi e é incapaz de satisfazer a procura contribui para contrair a oferta e descarta as responsabilidades sociais para com os privados dizem também o arrendamento urbano continua a definhar e encontra-se num beco sem saída quer ajudar-nos a perceber porquê isso era uma parte sobre o arrendamento mas eu gostaria ainda de fazer um ponto prévio sobre o seguinte nós temos falado muitas vezes sobre o PRR bem o PRR mesmo que tudo aconteça como está previsto estamos a falar de muito poucas casas todos esses milhões com a quantidade de construção etc estamos a falar de muito poucas casas que não vão resolver um problema estrutural desta magnitude para além disso o PRR foi orçamentado num contexto completamente diferente um contexto em que os custos materiais era outro o processo inflacionista era completamente diferente portanto mesmo que tudo isso não acontecesse já seria pouco para além disso o PRR tem um grau de descentralização em algumas câmaras eu acredito que a Câmara Municipal de Lisboa por exemplo tenha capacidade para fazer muito daquilo a que se propôs mas tenho muito mais dúvidas que outras câmaras com o aumento dos custos de construção etc consigam fazer aquilo que está previsto portanto o PRR é muito pouco para a magnitude daquilo que é necessário eu tinha aqui uma fatia de tempo considerável para a questão do PRR mais daqui a pouco mas a conversa é mesmo assim de qualquer forma estamos a centrar muito a conversa na questão do preço das casas e a questão do mercado de arrendamento o mercado de arrendamento é um problema mesmo estrutural desde os anos 40 até mais antigo desde a primeira república e é indissociável do preço das casas mas o arrendamento quer dizer nós vivemos anos em que arrendar era culpa quer dizer nenhum privado arrendava não é? quer dizer só se fosse maluco era jogar dinheiro fora até 1990 só por aí quer dizer tínhamos rendas congeladas a partir daí quer dizer também há aquilo que são pristas lá vem um bocadinho que... A senhora arquiteta conhecerá enfim muito bem que é o facto do nosso Estado ter investido 7 mil milhões de euros a subsidiar a aquisição de casas nos juros bonificados que duraram até 1900 creio que... O grosso do investimento eu não tenho aqui os valores absolutos mas tenho as porcentagens o grosso do investimento público durante 20 anos ou 30 anos até 2011 mais de 75% foi para bonificar crédito para bonificar juros porque os juros dos anos 80 onde começou chamada de crédito bonificado crédito bonificado os juros os anos 80 nos anos 80 houve uma mudança da política de habitação em Portugal e portanto a política de habitação que desde o 25 de julho até os anos 80 era construir 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 de preferência casas para os tratos mais pobres a partir da década de 80 foi não isto não vai dar não vamos conseguir as famílias vão comprar casa queres casa vai ao banco e o Estado começou a bonificar juros nessa altura as taxas de juros isso levou-nos agora aos 70% ou mais de 70% mais de 60% ao longo destes anos todos mais de 60% ao longo destes anos todos o João talvez tenha aqui os números de córreo mas eu sei que é mais de 70% até hoje e o ano passado no orçamento do ano passado ainda havia um resíduo importante de bonificação de juros porque a bonificação de juros acompanha o contrato todo da compra portanto podem ser 30 anos 40 anos portanto esse é um problema uma distorção grande mas eu gostava de lembrar aqui uma outra questão que é o seguinte porque é que os focos estão devolutos voltando um bocadinho atrás se quiser voltando então à questão do arrendamento a questão do arrendamento é uma questão difícil como o João já disse eu sou defensora da tese de que era preciso pôr o contador a zero ou seja nós temos vindo a arrastar uma situação de remendos em cima de um regime do arrendamento urbano que ainda vem do século XIX e que já está muito desatualizado vou dar um exemplo o regime do arrendamento urbano que nós temos já depois de ser chamado novo regime do arrendamento urbano e novo do novo do novo e reformado o novo o novo continua a ter como agentes principais do problema do arrendamento o inclino e o senhorio então mas o mercado hoje não é assim corrijam-me se eu não estiver a dizer bem há o inclino há o senhorio há os agentes imobiliários há as plataformas há o banco há o crédito quer dizer há o Estado quer dizer há todo um conjunto de atores que a lei do arrendamento ignora porque é uma lei muito antiga portanto eu acho que era começarmos do zero com uma nova lei das rendas que tivesse as várias hipóteses portanto a renda apoiada já tem o regime que é a renda do Estado as casas sociais a renda acessível tem uma data de regimes diferentes a renda acessível do governo é uma a de Lisboa é a outra mas pois já toda aquela população que não entra sobre esse regime e que só que são os jovens que falávamos é o que eu estou a dizer a lei das rendas devia definir uma família que tem 800 euros ou 900 euros já está fora deste você tem que ter aqui três tipos de renda há a renda livre a renda acessível entre aspas e a renda apoiada que é a renda social e cada uma tem um regime diferente e a renda acessível tem N regimes portanto isto é uma grande confusão é uma grande bagunça tinha que haver um regime um código se quiserem do arrendamento urbano que fizesse as transições mas que pudesse claramente o que é que é renda acessível e o que é que é renda livre e mais uma questão a renda livre por mim tudo bem quem quiser que a pague e quem puder que a pague agora não podemos estar a dar benefícios fiscais a arrendamentos em renda livre os benefícios fiscais têm que ir para os arrendamentos em renda acessível e neste momento há benefícios fiscais para os arrendamentos em renda livre e separar mas a agredição eu estou a pegar num tema quente portanto isto agora vai aquecer e obviamente e obviamente isto seria importante que aqui separar o que é arrendamento que carece de intervenção no que é que seja de regulação se quiser carece de regulação e o que é arrendamento que está entregue ao mercado e perceber o seguinte o mercado precisa do que? porque está muito claro o que é que o mercado precisa precisa de estabilidade precisa ter um quadro fiscal e um quadro legislativo que enfim que confira enfim segurança estabilidade aos investidores aos senhorios para colocarem os seus ativos no mercado de arrendamento este é um tema outro é o mercado de arrendamento que precisa de ser apoiado apoiado no sentido regulado eu vou querer ouvi-lo vou querer ouvi-lo sobre este tema obviamente mas vou passar-lhe a palavra com uma pergunta o crescimento do setor do alojamento local tem sido apontado como um dos fatores que têm contribuído para o agravamento dos problemas no setor da habitação em particular nesta questão do arrendamento e especificamente no coração dos grandes centros urbanos como Lisboa e Porto concorda com essa leitura? Ok bom primeiro acho que é importante tirar alguns mitos e simplificar aqui alguns dados que o alojamento local 70% está fora dos grandes centros urbanos estamos a falar nas zonas baunearas segundo as habitações é o algarve portanto o forte do alojamento local sempre foi e continua a ser as zonas urbanas 70% e este não é sequer falado sobre isso ou seja quando você está com o alojamento local fala-se em Lisboa e Porto mais uma vez Lisboa e Porto é o mundo dentro do caso específico dos centros urbanos vamos falar Lisboa e Porto o alojamento local cresce num contexto muito específico em duas fases e vamos usar Lisboa que foi talvez o caso mais paradigmático aqui a primeira fase do alojamento local até 2016 mais ou menos essencialmente o alojamento local trabalha nos centros históricos em cima das casas devolutas ou vagas ou vazias ou seja tinha uma oportunidade que era o interesse turístico nestas zonas e 26 mil casas vazias no caso dos seis principais bairros ou freguesias do centro histórico isto é feito muito com pequenos Tzeros e T1 com 30 40 metros quadrados que estavam lá abandonados há décadas e que muita gente que saiu da crise aproveitando às vezes até algum dinheiro que recebeu das empresas para sair fez essa a partir de 2016 isso muda um pouco de perfil que é o alojamento local se cruza também com o interesse estrangeiro ou seja o início da compra de casas por estrangeiros a partir de 2016 17 e 18 o que que acontece não é o alojamento não é por causa do alojamento local que eles vieram para cá eles já compraram compravam durante o alojamento local continuam a comprar depois de terem fechado o alojamento local havia outros interesses o alojamento local era uma espécie da cereja do topo do bolo já que a casa vai ficar 11 meses vazia eu acrescento aqui algum argumento vamos fazer uma coisa útil ter alguma utilidade social desta casa ou econômica ou gerar emprego seja o que for isso era um argumento provendo e é nesta confusão que o alojamento local é misturado muito com o problema do aumento do custo da habitação o que nós estávamos a guardar era uma vez que suspendeu o alojamento local qual é a continuidade que tem desse interesse estrangeiro o que acontece é que nós continuamos a bater todos os recordes depois de termos fechado o alojamento local em Lisboa ou seja o alojamento local não era e nós batíamos sempre nessa crítica não era o objetivo de compra de partes dos estrangeiros portanto o que nós temos aqui é entender e sempre fomos os primeiros a dizer nas zonas de maior concentração que são duas freguesias Santa Maria Maior e Misericórdia são as duas freguesias nessa fomos os primeiros até a propor índices de concentração a dizer que sim fazia todo sentido só se limitar a questão de ruínas nas outras zonas onde há uma presença forte do alojamento local veja o que é interessante Arroios estou a falar Estrela a população aumentou em Arroios por exemplo onde eu tenho uma presença razoável do alojamento local porque o que nós dizíamos é enquanto o alojamento local ocupar só uma parte daquilo que estava vago ajuda a dinamizar e a partir daí fica o resto fica atrativa o bairro e volta a dinamizar e foi o que aconteceu em Arroios por exemplo a população aumentou enquanto na última década diminuiu estrela a mesma situação mesmo em Santo Antônio a queda da população foi a metade do que aconteceu na outra década e todos esses centro histórico do Porto que se fala tanto perdia 7 mil habitantes na última década e perdeu 3 mil portanto aqui é uma parte importante aquilo que nós sentimos é que desde que e a parte da gestão pública com dados gestão inteligente que é vamos aproveitar um fenômeno desses para talvez ajudar a recuperar setas zonas por exemplo o Porto agora fala na campanha tem um interesse em puxar determinadas zonas e concordamos até um certo limite a partir do qual sim a zona ganha uma dinâmica e passa-se então a atrair a habitação e esta é a parte da gestão inteligente que nós acreditamos e onde cabe perfeitamente o alojamento local o grande problema que nós sentimos é que como esse é um tema que vai durar décadas se calhar para se resolver o problema da oferta como a pressão é enorme há uma pressão eleitoral há uma pressão política muito grande que obriga a tomar medidas rápidas medidas que dão ideia de que se resolve o problema rapidamente especialmente em períodos eleitorais locais isso cria uma política errática e aí voltando passando para o arrendamento isso é o que causa grande parte da desconfiança e do medo e da insegurança de se colocar imóveis no privado para o arrendamento nós tivemos o caso da renda segura nós acompanhamos com a câmara de Lisboa o programa não era mau era até interessante era um programa inovador falhou não teve a sua receptividade e o Esquité fez um estudo por que as pessoas não aderiram nós tivemos 2.200 alojamentos locais que saíram do mercado do alojamento local não deram baixa do registro mas saíram saíram das plataformas e eles foram para algum lado foram provavelmente para arrendamento mas não foram para a renda segura e esse estudo perguntou por que não foram para a renda segura ah porque são gananciosos porque querem muitos tinha gente anunciar a 450 euros um T0 e um T1 portanto não era esta questão essencial a questão que colocaram duas grandes questões a primeira delas é eu não confio no estado do caso município entidade pública para fazer um contrato de arrendamento a 5 anos a ideia que se passava e eu via nas redes sociais a dizerem é daqui a 5 anos vão inventar uma lei vão mudar e eu vou ser obrigado a ficar mais 5 anos era quase que irracional mas isso faz parte da mudança constante das regras que cria as vezes até irracional porque o programa até estava montado de forma que tinha uma certa proteção nisso o segundo aspecto que aí não foi visto é qual é o custo que esta gente tem é viável colocar a 500, 600 euros o problema é que quase todos ou muitos tem empréstimos de habitação o empréstimo hoje de 100, 150 mil euros que não é um valor muito alto para Lisboa tem um custo de 400, 500, 600 euros como é que eu posso subiram muito recentemente e vai subir ainda mais o significado como é que eu posso colocar para arrendar uma coisa 500 euros se está a custar um empréstimo bancário de 500 euros esta questão da confiança ela é fundamental e aí quando se fala em políticas concordo mas tem que se pensar acima de tudo numa lógica de uma política de arrendamento que haja um compromisso de durabilidade dizer é assim e não vamos estar todos os anos a inventar as vezes até com boa intenção se inventa mas só o fato de mudar causa uma grande insegurança em quem vai colocar para arrendamento e o mercado de arrendamento privado ele é necessário ou seja o estado não tem capacidade portanto a renda livre quando diz privada eu acho que é fundamental e tem que se encontrar a que forma e vai ter que se encontrar reformas eu não digo subsidiar ou dar benefícios mas sim subsidiar e dar benefícios dentro de certos limites mas aí não para a renda livre subsídios e benefícios para uma renda regulada é limitada em que sentido porque é assim porque nós não vamos conseguir resolver o problema do arrendamento o estado não vai conseguir por si só portanto vai precisar dos privados para o fazer há neste momento promotores privados que até vieram principalmente de França do Centro Europa que estão habituados a construir para arrendar mas para arrendar com volume considerável que é para não não é o arrendar dois apartamentos é para arrendar com volume e para isso mas hoje esses promotores não conseguem neste momento não estão o trabalho que estão a desenvolver é escasso e é escasso porque não há e o que eu acho que podia acontecer era haver benefícios licenciamentos mais rápidos isenção para o arrendamento não existe o arrendamento acessível é basicamente um programa que concede benefícios para as pessoas arrendarem mas não é para as pessoas é para os proprietários que querem construir que querem construir com volume mas neste momento neste momento não há nenhum promotor privado que queira construir que tem vontade que tem vontade mas há vários que já fizeram contratos com Lisboa fizeram vários contratos o programa de arrenda acessível de Lisboa a partir de imobiliário da cidade pôs à disposição de promotores imobiliários internacionais a possibilidade deles fazerem as obras e gerirem o arrendamento e onde é que elas estão? a fazer parou no tribunal de contas durante não sei quantos anos durante não sei quantos anos e parou no tribunal de contas porque a Helena parou no tribunal de contas porque a fórmula encontrada pela Câmara de Lisboa foi um contrato de concessão de obra pública isto agora é uma questão jurídica e o tribunal de contas dizia que não era que era uma parceria pública ou privada e andámos nisto durante anos e portanto depois houve uma mudança política na Câmara de Lisboa e a Câmara de Lisboa entendeu que não podia ter património público e entrega privados para eles gerirem e arrendarem mas devia ser o património público devia ser feito pela Câmara portanto agora o programa de arrendamento esse tema deu bastante que falar na altura e se não me falha a memória houve situações semelhantes também no Porto este tema começa com o Fernando Medina com o primeiro mandato dele ele tenta lançar os projetos há uma série de projetos de programa de arrenda acessiva de Lisboa que não era igual ao do governo portanto era com património público que não era com património privado e depois parou no Terminal de Contas parou anos a fio a Câmara não foi capaz de desbloquear e desistiram dessa linha e foram para uma linha então agora vamos fazer isto só o arrendamento acessível promovido pela Câmara e não pelos promotores privados não te abandonaram este mercado podia ser muito claro só para acrescentar desculpa só esta coisa a experiência por exemplo internacional mostra que há muitos promotores isso aconteceu neste programa em Lisboa promotores privados interessados são sobretudo promotores institucionais de fins não lucrativos ou de fins solidários etc e têm uma grande capacidade de investimento portanto nós estamos a perder a oportunidade de chamar esses promotores para investirem no arrendamento acessível em Portugal estamos a perder essa oportunidade mas a questão é que depois isso esbarra nos obstáculos burocráticos digamos assim mas aqui não era burocrático foi aqui uma situação legal mas foi mal concebido o programa mas há coisas simples que podiam fazer quem construiu para arrendamento o IVA da construção não é 23% é 6% por exemplo tem uma via verde para a reabilitação mas não estou a falar de reabilitação estou a falar de arrendamento e o arrendamento nem precisa de ser em área de reabilitação urbana antes pelo contrário quer dizer nas zonas periféricas dos grandes centros urbanos os promotores querem construir até porque a rentabilidade até é maior portanto você tem que ligar o arrendamento à licença de construção para poder ter esse benefício claro era o que eu estava a dizer eu não se me permite parece-me que a questão é mais semântica do que propriamente prática eu concordo e estou totalmente de acordo em que é necessário um mercado de arrendamento regulado e dentro do mercado que seja regulado uma coisa será aquilo que possa ser o parque habitacional público outra coisa são e usando uma expressão muito em voga o Estado intervir para as contas fecharem porque os promotores obviamente que procuram o lucro e tem estado claro nos últimos anos que o benefício financeiro na promoção imobiliária é mais facilmente alcançável edificando imóveis de luxo e portanto e foi isso que assistimos ao longo destes anos agora aquilo que temos neste momento em mãos e de resto estivemos aqui ao longo deste tempo muito agradável a conversar sobre isso é que não faltam clientes não faltam clientes para comprar casas a preços mais acessíveis ou arrendar casas a preços enfim muito mais acessíveis não faltam clientes ora não faltando clientes com certeza que há aqui aqueles que podem colocar esses produtos esses ativos edificá-los no terreno terão todo o interesse em fazê-lo para que as contas fechem para que as contas fechem com certeza que tem que haver alguma intervenção do Estado na tal regulação para que possamos ter promotores motivados promotores interessados em edificar para colocar amanhã imóveis seja para venda seja para arrendamento com valores significativamente mais acíveis a minha dúvida é só quando diz regulamentar eu fico um bocadinho não percebo bem o alcance que isso quer dizer regulamentar em que sentido porque por exemplo agora limitaram-se as rendas a 2% o aumento isto para um promotor privado isto é bom ou é mau ou seja houve uma intervenção porque se aplicasse uma fórmula o aumento das rendas seria maior é péssimo é péssimo eu também acho que é péssimo é péssimo porque arranjam mecanismos benefícios fiscais que ninguém sabe muito bem como é que vai ser e se vão receber isso não vai porque não temos porque não temos a tal fronteira entre o que é um mercado livre e aquilo que é um mercado intervencionado eu acho que é isso eu acho que não há um promotor privado quando pensa que vai construir para arrendar tem medo disso porque a qualquer momento há uma intervenção que vai regular e nós nunca sabemos onde é que esta regulação vai parar mas esta limitação a 2% é uma medida excepcional é uma medida estrutural mas quer dizer é conjetural quando e para o ano vai haver a conjuntura também no ICA e também vai acontecer e daqui a 2 anos e daqui a 3 e é isto quer dizer nós já sabemos isto é como faz-me lembrar o parque escolar e as escolas são provisórias provisórias são provisórias durante 20 anos provisóriamente definitivas provisóriamente definitivas e esse é que é o medo que era a política de arrendamento nos anos 90 estava tudo congelado e era conjetural aqui não podemos camutear que há aqui alguma ideologia agregada de que os senhorios são ricos e essa não é a realidade no nosso país e o problema do arrendamento agora só para terminar tem outra questão e que eu acho também não podemos esquecer é que o mercado do arrendamento também pois há um mercado paralelo do arrendamento e as pessoas também fazem as contas Nuno sempre que há um mercado com disfunções aparecem os mercados paralelos isso está provado ou aparecem as soluções ou aparecem os mercados paralelos e se os vão saber isso também isso é evidente João Pereira dos Santos há pouco falávamos da questão do impacto do alojamento local e de outros setores nas dinâmicas do mercado de habitação em Portugal isso também foi estudado nesta pesquisa da Fundação Francisco Manuel dos Santos Sim até o capítulo que escrevi em coautoria com a Sena Praut e com o Duarte Gonçalves que são dois economistas o que nós fizemos nesse estudo foi nós aproveitámos o facto de em Lisboa a Câmara Municipal de Lisboa ter congelado alguns bairros os registros os novos registros em alguns bairros e para além disso não só foram congelados como se eu vendesse a casa eu vendria a casa sem o direito de manter o alojamento local ou seja o registro era não do prédio mas da pessoa e nós olhámos para tentámos encontrar um grupo de controle ou seja nós olhámos para estes bairros tentámos encontrar um grupo de controle e conseguimos encontrar pelo facto de um ano depois uma série de outros bairros também foram congelados portanto são à partida muito parecidos e o que nós fizemos foi lá está fomos à Confidencial Imobiliário procurar dados sobre o preço e o número de casas que foram vendidas e nós comparamos antes e depois da introdução do congelamento de 2018 nós comparamos o que é que aconteceu no grupo de tratado vis-à-vis o grupo de controle e então o que encontramos foi que as casas o preço o preço médio das casas baixou cerca de 9% ou seja nos dois grupos os preços continuaram a aumentar mas no grupo de tratamento que agora não tem esta capacidade de vender para abrir um alojamento local o aumento é 9% menor isto é um efeito considerável mas é um efeito pequeno não é isto que vai resolver o problema da habitação em Lisboa e naquelas zonas eu gostaria de chamar a atenção para que muitas vezes nós também olhamos sempre para as médias e para as regiões mas é muito importante também olhar para os picos olhar para no fundo que casas é que são são casas pequenas são casas grandes que tipo de pessoas é que são afetadas eu nos últimos meses tenho vindo a orientar uma tese de mestrado a coorientar com a Sena Prata de um aluno chamado Jorge Jorge que vai apresentar na próxima semana a sua tese e nós olhamos para os dados do IRS ou seja nós conseguimos seguir todas as pessoas que em 2016 viviam todos os registros de IRS que em 2016 viviam em Lisboa são cerca de 100 mil e nós olhamos para conseguimos fazer olhamos para grupos comparáveis o mais comparáveis possíveis nas regiões nas zonas nos bairros que tiveram maior fluxo de turistificação ou de gentrificação ou de um aumento maior de estrangeiros que foram procurar casas ali vis-à-vis outras regiões em Lisboa portanto muito próximo o que nós encontramos é existe uma heterogeneidade aqui é fundamental nós olhamos para por exemplo as pessoas que arrendavam casas nesses sítios basicamente se formos olhar onde é que elas estão em 2019 portanto em 2016 se formos olhar onde elas estão em 2019 comparando com as que com as outras zonas de Lisboa basicamente muitos arrendatários fugiram destas zonas que tipo de arrendatários principalmente os arrendatários com o poder de compra mais baixo lá está quando a arquitetura falava dos quintis o quintil mais baixo são aqueles que principalmente fogem do centro de Lisboa fogem ou são obrigados ou foram obrigados a sair ou foram obrigados a sair é muito importante também termos olhar para este tipo de pessoas para onde é que foram viver foram para as zonas periféricas de Lisboa isto levanta uma série de desafios como os transportes que ainda não falámos mas eu acho que é um desafio central a mobilidade urbana é um desafio central em tudo o que está ligado à habitação não podemos discutir uma coisa sem outra ou foram para as zonas fora de Lisboa muito mais para o interior são as pessoas mais velhas tudo isto nós precisamos ter estes dados para perceber o que é que está a acontecer nós falámos nós falámos de um alojamento local será que foi renovação o alojamento local o alojamento local contribuiu para renovar uma série de casas que estavam devolutas ou foi uma série de pessoas que viviam naquela zona e que basicamente que arrendavam durante imenso tempo e foram obrigadas a sair nós precisamos de melhores dados e de acesso a melhores dados para no fundo perceber o que é que aconteceu e nós ainda não sabemos e esse ponto aqui acho que é fundamental da questão da diferença entre aumento de preço e valorização ou seja era fundamental saber aquilo que foi recuperado e depois vendido e aquilo que simplesmente teve uma compra e uma venda sem nenhuma por que eu me recordo no início do processo de reabilitação das casas que estavam vazias na zona histórica era absolutamente impossível pensar naquela zona histórica que estava quase que abandonada no sentido Santa Maria Maior 32% das casas vagas antes do alojamento local 2011 12% segundo a habitação eram 44% era impossível achar que qualquer projeto seja público privado que fosse recuperar isso não significasse um aumento significativo por que? porque uma ruína de 50 mil ou 60 mil leiros de um T0 não vale a mesma coisa do que uma casa recuperada num prédio recuperado numa rua recuperada portanto esta parte da informação que aí se mistura depois a questão da valorização e da venda a gente pode até vender perdendo dinheiro construir e perder dinheiro e mesmo assim o preço se calhar era 30 ou 40% mais caro daquilo que comprou porque comprou uma ruína e presenciei isso e esse tipo de informação ele é fundamental outro dado por exemplo na questão da imigração para cá e nós falamos sempre da imigração do luxo que realmente puxou muito do mercado imobiliário da cidade mas nós vemos um fato curioso no arrendamento hoje arroios e algumas dessas zonas é outra imigração quem está a ocupar ali essencialmente é a imigração digamos de baixo rendimento mas e pensa-se como é que essa gente consegue e os portugueses não conseguem é simples e eu vejo até vizinhos em Alfama mesmo como é que é possível os T2 T3 T4 o que acontece é que são os próprios comerciantes que fazem parte a uma rede para trazer Paquistão Bangladesh vamos a falar sobretudo de oriões da Ásia da Ásia e eles próprios é que essas redes organizam a própria estadia e o que fazem é num T3 vão colocar nem preciso dizer sobre a lotação às vezes colocam e nem vou colocar nas questões humanitárias que acontecem aqui mas mesmo que eu colocar num T3 seis pessoas um T3 com duas casas de banho seis pessoas não é uma sobre a lotação como eles vêm sem família vêm sozinhos eles não se importam dividir de quarto se eu puser seis pessoas num T3 mesmo que eu coloque a 300 ou 250 euros que já é até um esforço razoável eu consigo pagar uma renda de 1500 euros portanto é uma competência é uma competição interessante que não se analisa mas que dá a possibilidade e nós estamos a ver é muito deste arrendamento se calhar por isso que justifica porque que a Arroio subiu em termos de população nesta zona portanto são fenômenos que às vezes por falta de dados fazemos conclusões erradas deixem-me situar só os ouvintes que se juntaram a nós mais tarde são 11 e 13 menos uma nos Açores estamos em consulta pública desde as 10 da manhã em debate os problemas no setor da habitação em Portugal são nossos convidados a arquiteta Helena Roseta autora da nova lei de bases da habitação Paulo Caiado presidente da associação dos profissionais e empresas de mediação imobiliária João Pereira dos Santos um dos autores do estudo mercado imobiliário em Portugal um estudo da fundação Francisco Manuel dos Santos Eduardo Miranda presidente da associação do alojamento local em Portugal e Nuno Felipe Garcia engenheiro civil diretor-geral da gestora de obras GES consulte Helena Roseta acabei de falar aqui quando a apresentava na questão da nova lei de bases é autora da lei de bases aprovada em 2019 no parlamento esta lei de bases aponta caminhos para responder a alguns dos problemas basicamente essa lei de bases é uma densificação do artigo 65 da Constituição da República esse artigo 65 garante o direito à habitação com determinadas obrigações para o Estado e para os municípios mas isso nunca tinha sido regulado por lei quais eram essas obrigações desenvolvidamente portanto essa lei de bases tem uma primeira parte que explica o que é que é o direito à habitação os conteúdos do direito à habitação para as pessoas tem uma inovação nessa matéria porque diz que a habitação não é só habitação é também o hábitat portanto introduz o conceito de hábitat que é o que se passa à volta toda a gente que procura uma casa sabe que não procura só uma casa procura uma casa num determinado sítio em que haja a volta por exemplo comércio em que haja a volta transportes em que haja a volta escolas ou apoio farmácias etc portanto o hábitat é trazido para essa lei pela primeira vez e depois a segunda parte da lei são as obrigações ao nível nacional ao nível regional regiões autónomas e ao nível municipal e nas obrigações ao nível nacional está uma central que demorou três anos a ser cumprida portanto isto ela é de 2019 de setembro de 2019 e só agora em novembro de 2022 é que o governo apresenta no parlamento uma coisa chamada programa nacional de habitação e o que é que é o programa nacional de habitação é pela primeira vez o governo levar ao parlamento aquilo que pensa fazer nos próximos cinco anos quais são os programas que vai fazer a tal estabilidade tem que ser assim não pode ser uma simples resolução de conselho nem se cria programas todos os dias é uma lei do parlamento que tem que ser aprovada tem uma validade de cinco seis anos este programa que foi agora apresentado é para cinco anos e neste programa o governo elenca 22 medidas que pretende levar a cabo até 2026 vamos ver o que é que se passa isso já no âmbito do PRR o âmbito PRR é apenas um um mecanismo de financiamento daquilo que o governo vai fazer porque a lei de bases diz o programa tem que dizer o programa nacional de habitação tem que dizer o que é que vão fazer quais são os objetivos quais são os programas e quem é que paga porque sem isso podemos criar os programas todos não sabemos quem é que paga também não dá nada portanto este programa o que propõe para estes seis anos com uma parte importante do financiamento do PRR posso dar assim os números gerais portanto 2,8 milhões de euros 2,8 mil milhões de euros procurou-se todo o financiamento do programa nacional de habitação essa é a verba que está disponível no PRR para o setor de habitação quase 3 mil milhões destes 2,8 mil milhões estão disponíveis no PRR 2,1 mil milhões o resto são empréstimos que também podem vir via PRR ou são empréstimos do bem ou da banca etc etc o programa tem uma série de medidas e tem e isto é que era o dado que eu queria aqui relevar o Estado compromete-se neste programa se isto for aprovado até 2026 aumentar o parque público neste momento de habitações públicas em Portugal são 123 mil que era o que o último senso dizia aumentar isto é mais 33 mil fogos públicos 33 mil e 300 mais precisamente uma parte através do programa primeiro direito em colaboração com as autarquias outra parte através da tal bolsa de alojamento urgente e não sei o que 6.800 fogos mas ainda nem sequer começou portanto estamos à espera que arranje 6.800 fogos para aqueles casos urgentes que já estão a acontecer há vários há vários tempos e depois mais uma pequena parte para um programa enfim complementar do primeiro direito bom resumindo se nós temos 123 mil fogos públicos e vamos daqui a 5 anos se isto tudo correr bem ter mais 30 mil ainda estamos a metade do objetivo dos 5% da imobiliária de habitação pública em Portugal portanto a habitação pública pode desempenhar o seu papel mas é uma pequena parte mas estou a lembrar-me do que disse no arranque do programa isso são tudo medidas a médio e longo prazo sim claro leva tempo leva tempo mas quer dizer a gente tem falado aqui muito na palavra regulação uma das maneiras do Estado fazer alguma regulação é introduzindo na oferta a oferta pública porque isso evidentemente aumentando a oferta faz baixar preços mas esta é uma porcentagem pequenina se nós temos 5 milhões de casas em Portugal não são estas 33 mil vão fazer variar os valores portanto é uma pequena oferta importante para haver aqui uma capacidade e a oferta pública é muito baixa em relação a outros países europeus só uma coisa quem ainda conhece o ciclo da construção quer dizer é uma uma regra base da gestão é os objetivos de serem alcançáveis certo como é que nós isto ainda não saiu do papel já saiu mas ainda não tem projeto como é que em 5 anos vamos conseguir construir 33 mil não é bem assim não é o Iru que vai só lançar isto tudo dos 26 mil fogos do primeiro direito são para ser feitos através das estratégias locais de habitação das câmaras e neste momento já estão aprovadas 233 os municípios são 300 portanto já temos estratégias locais de habitação portanto as câmaras já tiveram que fazer um trabalho de levantamento quais são os fogos exatamente que vão fazer onde é que eles são situados quantos e como já os identificaram não só os identificaram como eles programaram e já quantificaram a verba necessária para intervir ótimo mas agora fazer projeto licenciar e construir licenciar quando é da câmara é mais fácil o licenciamento estamos a falar de intervenção pública Nuno como sabe o licenciamento quando é intervenção pública é muito mais simplificado estas questões de licenciamento estas questões mais burocráticas a falta de mão de obra podem comprometer estes objetivos? podem claramente por isso é que eu sou muito reticente eu quando vejo ok por isso é que eu digo já identificaram perfeito quer dizer não é um trabalho que está a ser feito identificação de imóveis de Estado portanto todo esse trabalho que está a ser feito mas ok mas partindo deste ponto de partida dos imóveis que já estão identificados e que agora estão a reunir as verbas o processo o ciclo da construção é longo é longo evidente e portanto em 5 anos entre fazer projeto licenciar no mais rápido que seja construir e depois obter as licenças de utilização 5 anos é um objetivo ambicioso é muito ambicioso mas sobretudo já agora deixa-me dizer aqui uma pequena crítica é muito ambicioso não sei se vão conseguir tomara eu conseguir sempre que era positivo agora uma coisa eu lhe digo não é a solução para o problema da habitação em Portugal e eu tenho ouvido muitas vezes o primeiro-nisto dizer que e já dizia no governo anterior nós até aos 50 anos 25 vamos resolver as principais carências da visão não vão vamos dar aqui uma ajuda mas estas coisas também não se resolvem todas num dia portanto estas coisas também temos que dar a mão a palma mas é melhor não dizer que em 25 de abril de 2024 que vamos ter problema é melhor não dizer isso é um compromisso impossível até porque estimativa se o erro de habitação social necessária já ultrapassa os 50 mil é ultrapassa os 50 mil e vai crescendo todos os dias com estes casos que a gente ouviu hoje gostava só de pegar aqui numa referência de João Pereira dos Santos e que tem a ver com o célebre artigo da Constituição e neste caso naquilo que tem a ver com a sua referência à mobilidade com a referência ao imperativo de existir uma rede de transportes interurbanos adequada sem prejuízo obviamente de um conjunto de soluções que são necessárias a deslocação das pessoas é uma realidade e é uma realidade enfim que não vai ter contorno possível e passa também por pensar começar a pensarem-se num conjunto de políticas que são políticas colaterais ao imobiliário mas que são indispensáveis mas têm sido pensadas João Paulo eu não digo não mas a mobilidade é uma delas outra delas é por exemplo o modelo habitacional claro o modelo habitacional quer dizer as pessoas de 30 anos casam-se têm 3 filhos precisam de um T3 seja onde for envelhecem têm 80 anos estão sozinhas há lugar para encontrar modelos que permitam que estas pessoas estes espaços possam ser utilizados vivenciados de outra forma com imensos benefícios sociais a propriedade o modelo de propriedade pode ser repensada e deve ser repensada e portanto no fundo no sentido de que me parece-me que é indispensável por um lado identificar caminhos e múltiplos caminhos mas simultaneamente temos as prioridades que começámos a falar uma coisa importante que está a dizer que é modelos evolutivos ou seja não ficarmos presos a modelos rígidos e temos modelos evolutivos uma das questões e fala-se muito pouco disto modelos de habitação fala-se muito pouco disto as famílias hoje não são o que eram há 50 anos eram famílias grandes com muitos filhos enfim hoje a família é famílias mais pequenas por todas as razões e mais algumas as mulheres trabalham fora de casa etc menos filhos e há muitas famílias recompostas portanto há muitas situações de pessoas que refizeram a sua vida com outra composição familiar e depois acontece as crianças dessas famílias recompostas precisam de uma habitação dupla todas as casas ou seja precisam portanto eu costumo dizer isto já não é um problema das famílias numerosas é o problema das famílias com pais numerosos quer dizer portanto isto implica também encontrar soluções porque uma família pensa-se que a família vai ficar para sempre assim e precisa de X há uma evolução da família e as casas não mudam de tamanho as famílias mudam de tamanho nós temos estado a falar em procurar soluções desde o princípio do programa isto partindo do princípio Paulo Caiado e pergunto-lhe enquanto presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária partindo do princípio que não vale a pena acreditar que os preços da habitação das casas vão baixar num curto prazo bom eu retomando até uma observação do Nuno eu acho de facto importante temos todos consciência de que Portugal não é alfama nem é o Chiado nem é foge no Porto e portanto o nosso país apresenta enfim características muito muito diferenciadas a minha convicção é de que previsivelmente se não houver um incidente maior do que a pandemia maior do que as consequências que conhecemos agora na guerra da Ucrânia os preços vão continuar a ter esta esta linha de evolução que temos assistido até aqui portanto não considero expectável que possamos assistir a qualquer enfim evento que venha provocar aqui alguma tipo de redução generalizada não creio que isso aconteça sem prejuízo que numa ou outra situação num ou outro segmento de mercado isso possa ocorrer de modo generalizado não creio de todo que isso se verifique nos próximos tempos Falava professor João Pereira dos Santos falava há pouco na questão dos transportes e isso levou-me para outra questão e queria ouvi-lo também sobre isso uma questão relacionada com a forma como a dinâmica no mercado da habitação acaba por contagiar também o resto da economia seja com crises no setor financeiro e ainda temos bem presente na memória uma dessas crises seja na diminuição do consumo e do investimento das famílias porque se o dinheiro vai para a habitação não vai para outros lados não é? É importante perceber que a habitação ainda é a forma dominante da aplicação de poupança em Portugal são cerca de 80% da riqueza total das famílias portuguesas está investido neste momento em habitação nós somos o país segundo os dados do Eurostat 77% 78% são das pessoas que têm habitação própria portanto isso é é óbvio que qualquer choque como temos assistido vários choques nos últimos anos qualquer choque que afete a habitação também afeta tudo o resto tudo o resto das famílias nós falámos sobre os transportes falámos sobre as famílias tornarem-se mais numerosas outra questão que tem mudado muito nos últimos anos é o mercado laboral o mercado laboral muitas hoje em dia não existe aquela ou é muito menos comum a noção de um emprego para a vida e isto exige que as pessoas tenham uma certa mobilidade para vender a sua casa e irem para outra cidade ou irem para outro e isso tem uma implicação brutal na forma como vemos as cidades eu achei curiosa a pergunta e nós tivemos a mesma pergunta quando assumimos de elevador o que é que vai acontecer ao preço das casas ninguém sabe é uma pergunta tão difícil que eu gostava só de dizer o seguinte em 2013 foi dado um prémio em memória de Alfredo Nobel a dois economistas que sobre esta questão dizem diametralmente o oposto o Eugene Fama que diz que os mercados são racionais portanto não existem cá bolhas e as bolhas não existem e o Robert Schiller que diz que muitas vezes as pessoas por momentos de exuberância porque se criam histórias porque se diz que desta vez é diferente então os preços continuam a subir de uma maneira até pouco sustentável é tão difícil quanto essa pergunta é tão difícil quanto isto dois prémios nove reais de economia disseram coisas gostava só de juntar aqui um pequeno comentário sobre este tema do preço das casas que é o seguinte sistematicamente é deixado de fora ou é deixado de fora um fator que tem grande relevância na equação em 2021 87% dos imóveis que foram transacionados em Portugal eram usados em 2022 previsivelmente cerca de 90% dos imóveis transacionados são usados regressando a 2021 a banca financiou 15 mil milhões de euros o volume total e o volume transacionado foi de 30 mil milhões até que estão assim onde é que estavam os outros 30 e o que é que considero muito relevante são muito poucas eu diria sem relevância as pessoas que vão às compras imobiliárias que vão comprar uma casa são pessoas muito ricas e portanto enfim existem mas enfim não tem grande expressão naquilo que é o mercado e também acontece com os estrangeiros que chegam cá para comprar casas a principal alavanca do mercado são os proveitos financeiros oriundo da venda de casas da cadência da venda de casas e efeito reprodutor no aumento do preço e esta cadência de venda de casas a sua origem é principalmente teor sociológico tem a ver com o casamento com o nascimento com a morte com a separação com o sucesso económico com a mudança de trabalho são estes eventos que fazem com que as pessoas troquem de casa e os proveitos financeiros mais relevantes que suportam o mercado são os oriundos da venda de casas representaram 50% do valor transacionado portanto é importante porque às vezes pensamos faz-nos confusão a todos mas onde é que as pessoas têm tanto dinheiro onde é que está o dinheiro como é que fazem claro que há aqui uma fatia que enfim há aqui que são as pessoas que estão em começo de vida iniciar o seu projeto de vida que vão a um banco precisam de um financiamento mas que eles também precisam de ter 10, 15, 20% de capitais próprios para obterem um financiamento são valores elevados face àquilo que são os preços e onde é que está esse dinheiro é importante percebermos que a principal origem dos proveitos financeiros que alimentam o mercado são oriundos do próprio mercado eu gostava só de acrescentar aqui um cuidado só muito rápido quando o João diz que 70 e tal por cento dos portugueses são a casa própria 70 e tal por cento das famílias são a casa própria vamos há aqui uma distinção a fazer metade praticamente metade dessa gente está a pagar o banco portanto não é propriamente proprietário que tem direito casa própria mas com crédito ou seja eu na brincadeira costumo dizer que são inquilinos da banca uma crise são inquilinos da banca porque eles pagam os IMI pagam tudo como proprietários mas depois têm que pagar ao banco que não se responsabiliza por nada em relação ao estado da casa nem aos impostos da casa portanto é o que é estas pessoas neste momento são a fatia que vai ser atingida ou está já a ser atingida duramente com a subida de juros os fatores de incerteza e os fatores de dúvida e de quase descrédito que o Nuno aqui interrogou e o próprio Eduardo também disse a falta de confiança das pessoas são muitos neste momento são muitos não há ninguém que possa dizer nós vamos fazer isto vai correr tudo bem vamos conseguir resolver os problemas isso não vai ser assim agora se a gente conseguir direcionar os recursos para zonas que são críticas em vez de estar a gastar recursos em zonas que pelos vídeos já não interessam como o tal crédito bonificado já é um passo em frente eu nestas coisas sou muito gradualista e muito reformista quer dizer pode haver vários caminhos como o Paulo tem dito e para todos eles há muitas incertezas e o tempo é o fator da maior incerteza não sabemos se vai haver fenómenos disruptivos ou não vai mas além dos que a gente já apanhou quem nos diria há uns anos atrás que ia acontecer tudo isto uma guerra uma pandemia etc portanto a incerteza é muito grande mas as pessoas precisam de uma casa para viver esta é a básica e portanto esse é seguro esse ponto é seguro as pessoas precisam de casa agora como é que vamos encontrar os caminhos só para resumir o Estado tem que ter um papel importante mas o Estado sozinho não consegue resolver isto isso para mim é absolutamente líquido não é possível o Estado sozinho a curto prazo a médio prazo ou mesmo a longo prazo resolver o problema este problema não é como a questão da saúde ou como a questão do ensino em que o setor público tem um papel predominante aqui vai ter que continuar a ter um papel muito menos importante porque não há capacidade e portanto a tal regulação que no fundo são leis e impostos etc é importante mas tem que ser equilibrada Nesta bolsa de incerteza que a arquiteta Helena Roseta estava aqui a sublinhar no Filipe Garcia cabe uma incerteza ou um receio digamos assim quanto a uma eventual nova crise financeira temos as taxas de juro a subir as prestações a aumentar muitas famílias já em dificuldade várias instituições têm dado conta disso mesmo como o ADEC Bom o mercado imobiliário é caracterizado por ter uma inércia muito grande portanto a inércia por definição é a alteração do nosso estado de movimento portanto o setor ia com uma pujança grande e portanto isto não trava não há um puxar de travão de mão acabou o investimento o setor imobiliário tem essa característica portanto acho que não prevemos que haja uma crise ou de repente que haja um desinvestimento de um dia para o outro isso não me parece agora o que nós sentimos no nosso dia a dia é que realmente começa a haver alguma alteração no tipo de investimento e de construção que há portanto nós hoje acho que há uma diminuição do investimento na reabilitação urbana isso é claro e acho que vem é o sinal daquela consequência da altura do Covid e portanto deixou de haver menos mobilidade deixámos de ter menos investidores a vir para o nosso país e a querer investir para reabitar para depois vender e nós hoje estamos a notar isso há uma diminuição clara nesse sentido isso notamos e notamos um aumento na habitação de luxo nas periferias das grandes cidades isso está a aumentar nós cada vez mais construímos se falamos aqui na zona de Lisboa portanto Sintra Cascais Astoril Comporta Gaia Famalicão Espinho todas as zonas estão essas vemos que há um grande crescimento e nos centros urbanos uma diminuição eu não sei para o Paulo estar a cenar com a cabeça acho que não sente isso no seu diário mas aqui há um ponto Eduardo Mirada há um ponto que é comum quando se pergunta se vai-se manter o aumento de preço a questão é vai-se manter uma pressão na procura ou seja se não houver aquela procura que justifica esses preços mais altos o mercado cai e aqui o fator essencial que é onde faltam dados mas hoje começa a ficar mais claro é qual é o peso e a evolução do interesse estrangeiro aqui porque o interesse estrangeiro acima de tudo é quem puxa o mercado para cima seja de luxo se de repente parasse esse estrangeiro aí tínhamos um problema de uma bolha porque aí ninguém conseguia comprar nem quem tem capacidade nem quem está aqui portanto hoje em dia o fator principal de manutenção disso é a capacidade de quem tem poder de compra se manter no mercado e quem tem poder de compra hoje para se manter no mercado que já não é só Lisboa e Porto já não é só Lisboa e Porto é essencialmente é são os estrangeiros Eduardo eu permito-me permita-me discordar de si eu permito-me profundamente acho que o mercado é principalmente alicerçado naquele que é o grande fator sociológico do nosso país é morte o nascimento o casamento a separação as famílias todos os dias morrem pessoas morrem avós em todo lado morrem avós na Quinta da Marinha e morrem avós nas aldeias e enfim para aí fora e nascem crianças em todo lado e há pessoas a mudar de trabalho a mudar de coesão e é este fator que gera e que alimenta o mercado ele pode ser mais acelerado quando há um conjunto de fatores que o favorecem pode estar mais refriado em determinadas alturas mas quer dizer aquilo que temos assistido que assistimos há muito tempo e é mesmo muito tempo e de facto eu conheço aqui o trabalho feito pela Fundação um trabalho muito interessante e de facto nós quando olhamos para ali percebemos que há aqui um período temporal muito alargado de valorização dos imóveis de forma generalizada interrompido em determinados momentos com eventos muito marcantes quer em Portugal no caso de 25 de Abril quer globalmente no caso de 2008 e assistimos que nem estes eventos que recentemente tivemos vieram alterar com significado o que tem sido esta cadência que claro que tem deixado muitas pessoas excluídas que são uma prioridade e é uma prioridade que o nosso país seja capaz de assegurar o célebre direito constitucional que é importante que não esteja só ali eu concordo que a base é efetivamente as famílias a gente não está em causa e que a falta de oferta ainda mais com a reestruturação das famílias como estava vai significar algum aumento de preço porque se há menos oferta tem mais procura mesmo a nível nacional o que eu estou a dizer é que o incremento que se tem acima do normal nos últimos anos ela se deve muito a uma procura com capacidade financeira e essa precisa se manter porque senão não quer dizer que vai baixar os preços mas pode crescer de uma forma menos acelerada mas eu acho que globalmente a pressão de preços nas casas acima de meio milhão de euros não é um grande problema eu acho que há outros mais importantes quando olhamos para as eu não queria estar aqui a falar no tema dos vistos de golo é um tema já muito massacrado já está a gente falando nisso mas muito sinceramente eu não vejo que seja muito preocupante para o mercado a pressão que os preços podem ter nos segmentos do luxo isso eu deixava vou para o mercado livre pressionem-se à vontade aquilo que é grave e que importa intervir é na exclusão e naqueles que não conseguem acompanhar naquilo que é o acesso a uma habitação enfim que deve reunir as condições de dignidade adequadas eu já agora gostava só de referir o seguinte apesar associada ao que o senhor arquiteta referiu do aumento do parque habitacional público onde também será importante aprender com erros do passado e não aumentarem 3% o parque habitacional público produzindo guetos fazendo aquilo que todos sabemos que há no nosso país onde não há vila que não tenha o bairro dos pobrezinhos e portanto que esses 3% de aumento do parque público não sirvam para isso mas atenção que esses tais bairros dos pobrezinhos também são 50 mil casos diferentes do agora dizer de cor eu conheço muito bem o panorama dos bairros sociais em todo o país e você tem casos em que efetivamente são guetos mas tem muitos casos em que eles se inseriram no tecido urbano passado algum tempo isto é como uma árvore que cresce você tem que ver dar tempo que a árvore cresce um bairro também não acaba de construir não fica logo inserido demora algum tempo há muitos casos de sucesso normalmente só se fala dos casos que correm mal e portanto também queria deixar esta nota há muitos casos de sucesso em bairros de iniciativa pública eu gostava de dizer duas coisas uma sobre vistos gold e outra sobre a reabilitação urbana é verdade que os vistos gold se olharmos para os dados do SEF a autorização de residência para investimento em 10 anos entre outubro de 2012 até novembro de 2022 foram 10.488 para a aquisição de bens imóveis são poucos por ano a questão é que uma série de prédios uma série de imóveis que poderiam ser trocados no mercado por 480 490 passaram facilmente para um meio milhão ou mais ou seja este teve um efeito de arrastar os preços teve um efeito nós chamamos de bunching teve um efeito de arrastar os preços nesse segmento e também nos segmentos mais baixos nos segmentos imediatamente abaixo o que fez um polo de atração para todos os outros ninguém sabe o que é que vai acontecer com os vistos gold ninguém sabe essa previsibilidade é importante para percebermos o que é que vai acontecer ao aumento dos preços sobre a reabilitação urbana eu gostava de dizer que esta diminuição que foi referida na reabilitação urbana nos últimos meses é particularmente grave e eu gostava de dizer que por exemplo segundo os dados do Eurostat a porcentagem de pessoas que vivem em prédios que têm problemas de infiltrações etc em Portugal em Portugal é o segundo país da Europa da União Europeia com mais problemas mais de metade da média europeia e isto foram dados de 2020 portanto muito antes de todas estas chuvas que tivemos no mês passado se olharmos para a porcentagem de pessoas que têm problemas em manter a sua casa quente em 2021 Portugal já estava no top 10 e isto também foi antes do aumento dos preços na energia e queremos falar de pessoas que têm condições dignas de habitação sim tudo isto se a reabilitação urbana está a diminuir quando somos dos países na Europa que têm mais problemas em manter as suas casas aquecidas em não terem problemas de infiltração e fora já não estou a falar de uma série de habitação digna nós temos muitas casas algumas de voluntas algumas vagas não é só pobreza energética a questão das umidades é muito real eu só queria dizer que tudo isto que o João está a dizer tem um impacto direto nos escudos para a saúde em Portugal dada a demografia que há pouco o Paulo falou nós somos uma sociedade muito envelhecida e as pessoas que estão a viver em casas imensas más condições de umidade o conforto térmico mau não conseguem aquecer as casas não conseguem manter frescas e têm muita umidade pois são as que vão parar nos hospitais e portanto nós temos aqui custos indiretos resultantes do mau estado de muita habitação em Portugal que são muito relevantes e provavelmente O PRR tem mecanismos disponíveis para responder especificamente a esse problema alguma coisa mas muito pouco existia um instrumento que é o IFRU 2020 que foi anterior ao PRR e agora vai ser renovado para o IFRU 3030 esse IFRU teve uma capacidade de alavancagem muito grande e foi buscar muito dinheiro para investir em reabilitação e até isto permitiu até o terceiro trimestre de 2022 reabilitar 2.275 fogos mas como a gente tem milhões de fogos em Portugal é um número muito baixinho é só para perceber a diferença entre o dinheiro que se investe estamos a falar de 2 mil e tal milhões e aquilo que depois se obtém como resultado portanto estas coisas são lentas temos que ir se calhar para programas mais pequenos deixa-me só terminar isto programas mais pequenos capacidade de investimento mais pequena mas que acuda a estas prioridades janelas telhados e aquecimento aquecimento isto é isolamento térmico enfim condições conforto térmico isso leva-me a uma outra questão tem projetos nesse sentido e o Ministério do Ambiente tem a promessa de financiar 100 mil diretamente 100 mil famílias que estão em estado de pobreza energética a minha pergunta é temos mais de 2 mil milhões de euros no âmbito do PRR para executar até 2026 mas pelo que vamos percebendo ainda não está nada definido em concreto estes dados que eu lhe dei do IFRU o IFRU é uma das ferramentas do Programa Nacional de Habitação são exteriores ao PRR isto não tem nada a ver com o PRR isto é dinheiro alavancado pela banca comercial o Estado promove o programa pois há um x número de bancos que aceitaram integrar isto e alavanca muito quer dizer consegue com um investimento inicial relativamente pequeno ir buscar muito mais financiamento mas é financiamento da banca privada não é financiamento público mas não é necessário encontrar respostas também no âmbito do PRR tendo em conta que estamos a falar de uma questão prioritária é necessário encontrar respostas melhorias eu iria muito mais para um caminho quase da acupuntura se quiser fazendo agora a analogia com a medicina há pequenas intervenções e há muita experiência disso em muitas juntas de freguesia eu próprio participei em muitas coisas dessas pequenas intervenções que conseguem melhorar as condições de habitabilidade de uma casa com relativamente pouco dinheiro portanto olhando para estes pontos críticos e o Nuno sabe pode não se transformar uma casa no ideal mas melhora-se aqui um bocadinho a visão de quem está no dia-a-dia no terreno portanto a pobreza energética é efetivamente um dos maiores problemas da habitação existente em Portugal existiram programas de apoio para a mudança de janelas o caso eficiente mas o caso eficiente só teve 200 milhões de euros sim mas eu não sei e esgotou não temos não temos a informação do que é que se passou o feedback que fomos tendo era era muito difícil ou seja tinha um teto máximo de investimento por família faz sentido mas que era relativamente reduzido penso que eram 5 mil euros e depois as condições para se aplicar ao programa não eram não eram fáceis era pouco flexível era pouco flexível tinha que ser com instalador próprio e depois tinha que haver uma prova de um aumento de classe dois níveis quer dizer aquilo que uma grande parte e nós tivemos muitos clientes nossos que chegaram a tentar fazer a candidatura e tal não deu nada pronto e esta que é o a nossa sensibilidade eu não sei se esgotou o plafond quantas casas está a falar do fundamental está a falar da casa eficiente da casa eficiente da casa eficiente os painéis solares a impressão que tenho é que tudo isso esgotou isso rapidamente esgotou muito rapidamente com uma diferença uma das grandes questões nem era a burocracia só primeiro é preciso ter o dinheiro porque como é que funciona primeiro gasta-se mostra-se a fatura e pede volta isso já limita a quem que temos a apoiar são aqueles que fazem mais precisa ou aqueles que já têm capacidade é um dos programas por reembolso ou por antecipação eu compreendo que tem que haver alguns mecanismos de controle que é para não ser claro mas depois por outro lado quando nós chegamos à situação real pronto pois aí estes fundos são consumidos por quem já está muito habituado a isso e consegue realmente a questão é quando o controle passa a ser um obstáculo por e duro desculpe a questão é quando o controle deste tipo de medidas passa a ser um obstáculo por e duro e depois as famílias não conseguem realmente ir buscar esse financiamento esse apoio mas há aí uma margem que podia ser muito interessante para o Poder Local porque estas intervenções em colaboração com as juntas de freguesia era possível encontrar mecanismos relativamente simples de pequenas coisas estou a falar estou a falar de janelas estou a falar de rampas estou a falar de problemas de acessibilidade estou a falar de escadas que os idosos não podem subir há muita pequena coisa que com um programa bem pensado ou uma multiplicidade de programas municipais bem pensados podíamos não a parte térmica é mais difícil mas enfim em todo o caso as janelas já ajudam agora a parte da mobilidade era relativamente possível melhorar bastante e de identificar quem realmente precisa não aprofundamos a importância do Poder Local nestas questões todas as juntas de freguesia conhecem as populações e sabem as famílias as juntas de freguesia e as farmácias são os dois focos mais importantes para obter informação sobre as dificuldades é os farmacêuticos sabem exatamente quem é que lá vai buscar remédios para quê portanto os enfim abordamos há pouco uma forma um pouco um pouco legeira o tema dos novos modelos habitacionais e de facto programas que promovam o acompanhamento de idosos de idosos poderem receber pessoas poder dividir o seu espaço sentirem-se seguros a fazê-lo mereceria enfim toda a reflexão implementação de alguns programas que pudessem conduzir a isso com benefícios mútuos e já existem algumas experiências interessantes sobretudo com benefícios mútuos para os idosos que enfim que estão sozinhos e que é de facto um tema de grande relevância na nossa cidade e que vai e que vai e que vai aumentar e simultaneamente seria também aqui uma obviamente estamos a falar de uma pequena solução que de todo resolveria aquilo que o nosso país tem em mãos mas que seria um pequeno contributo para que para tantas pessoas que enfim que o seu imperativo é terem de facto um espaço em localização que não conseguem aceder pudessem através desse tipo de programas encontrar soluções e simultaneamente pudéssemos estar a contribuir para que os nossos idosos não estejam num nível de solidão que se encontram pelo nosso país fora É uma vertente também desta problemática estamos a caminhar para o fim do consulta pública e sinto-me tentado a voltar um pouco ao início e àquela ideia do presidente Marcelo Rebelo de Sousa que 2023 seria um ano decisivo nomeadamente nesta questão da habitação e depois de tudo o que foi dito aqui Helena Roseta este ano ficará marcado por algo visível com efeitos práticos na procura de soluções para todos estes problemas que identificámos aqui o velho Almada Negrejo tinha aquela frase tudo o que foi dito de frases que pudessem salvar o mundo já foi dito agora só falta salvar o mundo portanto acho que os diagnósticos estão feitos nós conhecemos os problemas percebemos todos que eles são complexos também sabemos que não são de resposta imediata e que vai demorar tempo portanto 2023 não vai chegar ao fim uma varinha mágica uma mala de prata resolver os problemas todos agora encaminharmos na direção correta isso é que eu acho que é o essencial portanto eu gostaria muito que em 2023 o programa nacional de habitação fosse efetivamente aprovado e melhorado em relação à proposta que lá foi feita e volto a repetir um desafio a todos que estão nesta mesa procurem a informação e se possível peçam para ser ouvidos na comissão parlamentar que tem que analisar aquilo e eventualmente introduzir alterações porque pode haver alterações importantes a introduzir no plano que o governo apresentou há coisas que foram ditas hoje aqui à volta desta mesa que poderiam ter acolhimento no programa nacional de habitação portanto chamo a vossa atenção a proposta não sei agora o número é uma proposta de lei que entrou em novembro na Assembleia da República e está na Comissão de Obras Públicas Parará e Habitação portanto é nessa comissão que vai ser discutido é lá a caixa preta onde se vai fazer a lei é aquela comissão portanto é a altura dos cidadãos as associações as organizações baterem à porta e dizerem nós queremos pronunciar nós queremos ser ouvidos porque disso pode resultar um programa de habitação mais robusto pois é preciso que ele seja executado e que haja escrutínio a segunda condição que eu gostaria muito de ver acontecer em 2023 era a mais transparência nos portais destes programas todos a gente acede às coisas e não encontra nada tem que haver aqui um esforço enorme de transparência nem é só de resultados nem é só publicar resultados transparência nem informação andamos todos à cata precisamos ter três cursos e cinco mestrados para encontrar um papel não pode ser estou a brincar claro mas não pode ser portanto há de facto hoje em dia a capacidade de comunicação que é uma das grandes vantagens do nosso tempo com todos os problemas que isso levanta é tão rápida tão instantânea e há experiências tão interessantes numa comunicação fácil interessante e bonita e a maior parte dos portais públicos a começar pelo portal do Iru são incompreensíveis a gente não tira de lá nada portanto estas duas coisas para mim é o básico daqui para a frente andar em cima deles e pedir contas e portanto não é só os portugueses gostam muito de tomar uma posição e depois pronto não não tomar uma posição e depois acompanhar o processo ir sabendo se está a funcionar bem ou não o programa obriga a fazer relatórios para onde já vai haver um relatório até julho tem que ser obrigatório por lei depois de ela ser aprovada tem que haver passado seis meses o primeiro ano tem que apresentar o relatório vamos ver se cumpriram ou não e esta monitorização é para mim essencial Eduardo Miranda notas finais do ponto de vista do setor do alojamento local sobre este assunto bom na nossa parte eu quase diria que começa a ficar claro que nós somos uma discussão acessória nisso fazemos parte dessa discussão mas até me sinto mal às vezes estar na habitação porque extrapola bastante e vejo com bons olhos que começa a se olhar para os problemas mais estruturais da habitação em relação aqui a questões mais urgentes aqui ficou claro que qualquer trabalho na habitação estrutural vai demorar tempo e portanto é preciso haver as tais pequenas medidas que estava a dizer Helena Roseta mais urgentes e na área do arrendamento acho que é a área fundamental há programas que estavam parados o próprio renda segura que eu citei que tem no porto não funcionou tão bem não funcionou mas o verbo até lá são 4, 5 milhões estava previsto já mil pessoas reinventem mudem vejam o que é que não resolveu e são mil pessoas que se calhar podem ser ajudadas de outra maneira acho que falta um pouco isso tenta-se ir sempre pelos programas que dão mais visibilidade eu entendo essa pressão política mas com pequenas ações dessas conseguem resolver uma série de pequenos problemas e é um passo em frente e por outro lado só para finalizar a questão dos dados eu acho que aqui há um fator que podia ser uma mudança nós precisamos monitorizar em tempo real a realidade muda muito rápido em 2, 3 anos e há uma entidade que detém isso eu sei que já partilha alguns dados sei que é complicado mas eu vi por exemplo em Paris como eles têm os dados da habitação AT tem um papel fundamental até sabe quem tem residência fixa quem era residência não habitual sabe quem é arrendamento sabe quem saiu hoje saiu amanhã não vou dizer que é perfeito mas de uma forma anonimizada esta informação era ouro e permitia a monitorização realmente dinâmica do que é que se passa numa sociedade que está a mudar todos os anos Nuno Filipe Garcia do ponto de vista de quem está no terreno de uma empresa ligada a este setor notas finais também bom bem para já aqui um tema que não falámos que é desejar a maior das sortes à nova ministra da habitação portanto à doutora Marina Gonçalves acho que vai ter aqui um trabalho temos pela primeira vez uma ministra um ministério da habitação só com o nome da habitação já tivemos no passado ministérios com habitação no nome mas não acho que vai ter aqui um trabalho importante para conseguir tirar o PRR do papel e efetivamente concretizar esperemos que o problema que o Paulo tinha falado termos mão de obra suficiente para o aplicar seja real porque é sinal que ele sai do papel e que vamos ver no dia a dia portanto esperemos que esse problema de alguma forma existe e que depois tenhamos a capacidade de o resolver e pronto temos alguns problemas relacionados com o setor que podem diminuir o custo da habitação alguns pontos já falámos da agilidade nos licenciamentos a diminuição do IVA diminuição da carga fiscal de IMIZ MTS portanto tudo isso ajudaria ao setor também a ganhar outra dinâmica com certeza em investir e investindo reabilitando casas prédios querendo maior oferta conseguimos dar uma maior resposta ao problema da habitação João Pereira dos Santos notas finais de quem estuda e acompanha este setor primeiro eu discordo que os impostos sejam assim também uma grande acho que se pode fazer muito melhor desenhar muito melhor mas os impostos de propriedade estão muito abaixo por exemplo em Portugal estão muito abaixo da média da nossa ideia temos até se calhar demasiados benefícios fiscais e benefícios que são dados à habitação e que ninguém consegue muito bem controlar depois também não sei muito bem se os diagnósticos foram todos feitos acho que precisamos de muito mais dados para fazer todos esses diagnósticos a boa notícia é que por exemplo o INE tem feito um esforço com a autoridade tributária para fornecer os dados sobre impostos etc a investigadores isso tem mudado muito rapidamente nos últimos anos e gostaria apenas de terminar dizendo que nós não posso concordar mais com esta necessidade imperativa de se avaliar todos estes programas hoje falámos sobre uma série de siglas sobre uma série de programas falámos sobre as reformas cristas etc o que é que aconteceu que impactos é que teve o que é que funcionou e o que é que não funcionou ninguém sabe mais dados Paulo Criado do ponto de vista dos profissionais e das empresas de mediação imobiliária notas finais também nós esperamos que este ano de 2023 sirva para de algum modo clarificar que será importante termos o mercado com uma fronteira clara e que o caracterize por ser um mercado principalmente livre e que ser um mercado livre significa que atuo com responsabilidade enriquecendo a nossa economia e caracterizado por estabilidade e que simultaneamente haja uma fronteira clara em que é necessário que o Estado intervenha é necessário que haja regulação naquilo que deve ser regulado quer em termos de transações quer em termos de arrendamento para que com a implementação dos adequados projetos de facto quem não consegue aceder a uma casa o possa fazer e assim fechamos o consulta pública de hoje obrigado a todos cuidados técnicos de Guilherme Marques produção de Ana Sofia Freitas voltamos de hoje a 15 dias a 15 dias o o o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri